Foi a necessidade de quê? De você tentar fazer algo diferente e de repente foi algo que você viu, que nem você falou agora, que não era aquilo que você queria fazer. Exatamente, mano. Eu não me encontrei, sacou, mano? É tipo assim, tem uma essência que tá dentro da gente, mano, que não muda, velho, sacou? Então, tipo assim, eu tenho uma essência, eu vi isso do neguinho do Pacificadores, que foi uma coisa que me marcou. Ele falou, Demontia, tua essência é muito boa, mano. Entendeu? Então é muito massa tu ouvir isso de um cara que tem uma caminhada, que tem um legado que me conhece, sacou? Porque, tipo assim, pô, é diferente de eu ouvir isso de qualquer galera, sacou? Mas eu ouvi do neguinho, neguinho, pô, mano, entendeu? Essa tua essência é boa, mano. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes as pessoas não entendem, sacou? Então, às vezes você vai fazer várias coisas ali e no caminhar você vai ver, mano, esse não sou eu, mano. Isso aqui não é pra mim, sacou? Então não adianta eu chegar aqui e fazer uma música de vibe de mulher, que nem eu tava fazendo e não é minha cara, mano, não é minha ideia, entendeu? Não é o que eu quero pra minha vida, mano. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando ouvir outras coisas que eu posso falar de uma forma totalmente diferente, educativa, de reparação de lá, né? De uma reparação educativa mesmo. Eu acho que o rap tá faltando um pouco disso, né? Hoje. Certo? Mas quem, né? Eu falo assim, mas quem sou eu aqui, né? Na mesa. Mas eu falo... Mas quem tá no modelo ali que já vem, que desbravou essa mata que nem vocês, mano, vocês sabem do que eu tô falando, mano. A gente, entendeu? Tem uma caminhada. Tem a caminhada que você tem que ganhar o papel e eu concordo. Você tem que fazer música, sacou? Que nem os caras tá fazendo e eu, cara, eu, tipo assim, sou fanzaço mesmo do tribo mesmo, da galera toda aí. Porque os caras fazem consciente, os caras fazem música. Isso aí sim. Os caras têm objetivo, entendeu? Sabe pra onde eles estão indo, entendeu? Agora tem uma galera que tá indo de oba-oba, mano, entendeu? E isso é muito perigoso, mano. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! PODCAST! PODCAST!